Hoje o dia D, né, de combate à violência contra o idoso aqui, os profissionais estão fazendo tanto a panfletagem quanto também mostrando aqui a população castiense que deve se proteger o idoso. E esse sinal aqui que é bastante movimentado no centro da cidade, a população também está tendo histórias de como a população, vitamina C, 08, o que faz 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 o que faz.